GARLICS RIMP Ótimo também! Ótimo também! Pedimos hoje dois pratos Pessoalmente vamos pedir mais um porque isto está realmente muito bom E o próximo prato é Dejamos de pijama ou qualquer coisa em qualquer coisa Mahi-mahi frito Gamba frita Gamba frita E uma calda de lagosta do hameng frita Com batata frita Frito 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 frito! So far, so good, let's taste it. Isto estava tão bom que eu perdi-me a provar sem vos mostrar, mas basicamente o Mahi Mahi. Ah, os molhos são uma espécie de pimentos e manteiga, simplesmente manteiga derretida. Portanto, frito com manteiga. You know I gotta do the drop. So fucking good. Pessoal, os camarões são ótimos, o peixe é ótimo, ainda não provámos a lagosta. Não estou a pensar em comer as batatas, já cheguei de fritanga, mas e o cocktail, como podem ver, também está ótimo. Let's keep going! Hora da confissão, eu gosto muito de marisco. E quando pensei em fazer a viagem para cá para a América, uma das minhas opções quando fosse para Nova Iorque era alugar um carro e subir até ao Maine, que é a terra que é muito conhecida pelas lagostas, e comer o lobster roll, clam chowder, etc, etc, etc. Que comidas vai da mãos que eles têm lá em cima e que eu tenho na minha cabeça há tempo. E agora, quando vimos este prato, tinha lagosta do Maine. Eu já estive aqui a arranjá-la e esta lagosta é suculenta não a seguir. Ainda não a provei, vou provar agora, mas acho que vai haver outro lobster drop aqui. Eu sempre tinha ouvido que a lagosta é do Maine. Ela gosta do Maine. Eu depois vou meter aqui Maine, que é para vocês saberem que não é o Maine, a discoteca de Lisboa. Mas sim, Maine no estado. Só para acabar pedimos uma coisa saudável. Pudding, shortcake, cookie sundae. Muito sinceramente, eu não estava nada à espera que a comida ali fosse boa, no Bubba's, ali atrás. Bubba Gump. Porque, pronto, entras e parece muito um restaurante de fast food e o menu parece um restaurante de fast food e depois pedes a comida e realmente é incrível. Os camarões são super saborosos, o peixe é super saboroso, a lagosta é super saboroso. Eeeeei! Portanto, basicamente, foi uma incrível refeição. Se vierem a Santa Monica Pier, eu recomendo que vocês vão lá comer, ainda que aquilo pareça mesmo uma cena de fast food. É, acaba por ser uma beca, aquele típico cena americana, mas pá, estava tudo super saboroso. Desde a comida, à sobremesa, tudo. Go! Estamos em Santa Monica, estamos na praia, eu estou coxo como ao Caraças. Estamos com um fim de tarde incrível, um pôr-do-sol magnífico. Estamos aqui e, obviamente, que isto tinha que ser feito. Por isso, para todos vocês que me acompanham nos meus vlogs diários, aqui vai mais uma Montage. Tchau! A equipa foi às compras agora e eu estacionei o carro num sítio brutal que eu tenho de vos mostrar isto. Então basicamente isto é um Cat Café, então basicamente eles não podem servir comida por causa dos regulamentos de saúde na Califórnia e por isso é que isto tem de ser só com reserva mas eles deixaram-me entrar para eu vir cá filmar. Então basicamente é um sítio onde podes vir beber o teu cafezinho e brincar com os gatinhos. As meninas têm lacinhos cor-de-rosa e os meninos têm lacinho cinzento. O engraçado disto é a história da reserva, o facto de que para vires cá e interagires com os gatos tens de ter uma reserva. Eu obviamente não tinha reserva porque foi por acaso e eles deixaram-me vir aqui só para propósitos de filmagem. E eles são todos super mates, super doces. Pessoal espetacular se tiverem por aqui pela zona é Melrose. Deixei mostrar-vos o cartão. 79,24, Melrose, Crumbs and Whiskers. Lembrem-se que têm que fazer reserva. Estou a beber um cafezinho, que isto vale a pena só pelo facto de estares a partir com os caty-cats. E ninguém me pôr aqui. Estavam... Não. Então, o que é que aconteceu? Estamos em... West Hollywood. West Hollywood. E eu liguei ao Duda, que vocês vão conhecer agora, que é um português que é meu amigo há bem tempo aí na Tuga. Há bem tempo há sensibilmente cinco anos estávamos a falar disso ainda há bocado. E disse Duda vou-te apanhar em casa, vamos ver, vou aproveitar que estou cá o último dia em Los Angeles. Tenho que te ver porque a gente está cá a meter a conversa em dia. Então fui apanhar a Duda a casa e depois o Toby, que vocês vão conhecer agora também, que é um amigo, que é uma pessoa que eu só conheço no Facebook, que é amigo do Israel, que vocês vão conhecer agora também, que foi a primeira pessoa que eu e o Xabi, que é o meu irmão, que vocês ainda não conhecem mas um dia vão conhecer porque lá dá para ser um vlog meu. Xabi tem que mandar saudades tuas. E o Israel foi a primeira pessoa que nós hospitámos em Madrid. E o Toby é o melhor amigo do Israel há 10 anos. Vamos comer qualquer coisa e vamos beber copos. É claro que vamos ter uma conversa com eles. Eu vou-vos apresentar o Duda, o Toby e o Israel. Mas também vos vou mostrar a comida, como é óbvio, porque estamos num sítio para comer. Num sítio que se chama Pokéball, tem a ver com Pokémons. E agora vamos-vos mostrar como é que isto funciona. Você escolhe o médio, pequeno ou pequeno. E depois escolhas o arroz. Eu vou ter um arroz. Um arroz? Sim. E depois escolhas três peixes. Eu gosto da salmon, a tuna e a yellowtail. E dois. Então eu gosto da salada e a avocado. E agora... Como? Sim. Tem. Todos eles? Eu l Promisedho, o bêbado, os bêbos, o brado e os bêbos. Eu tenho os carros aqui. Descante! 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 O que é isso? Bum, não. O que é isso? O que tipo de sauces você tem? Aqui. Ok, então qual é o original poké? É a soja, sesame oil, com milho, caralho, fresho, caralho e jiji. Eu vou te confiar e vou com o original poké. Vamos, vamos. Você pode ter algumas sauces na parte. Na parte? Sim, eu vou ter algumas sauces na parte. Vamos! Oh meu Deus. Estamos muito modernos em Siraxi. Isso aqui. Ok. Isso aqui. Ok, eu preciso dizer algo. Isso é Paulo. 10 anos atrás, quando eu conheci ele em Madrid. Veja. Veja, veja. Você está fazendo alguma dança? O que? Olha aqui. Estou tentando ser tão sexy. Sim, foi ele. Oh meu Deus. Você não está nem olhando aqui. Sim. Isso aqui. Isso aqui. A parte. Vamos provar o Siraxi. Isso aqui. Mais fotos de Paulo gay. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Dentro de meu nariz. Isso aqui. Esse cara é Duda. O que é que eu estou a falar? Isto é em português. No português. Pessoal, este é o Duda. O Duda é uma pessoa muito especial. Há muita gente que o deve conhecer. O Duda era dos Firebox, é o responsável pela malha mais conhecida do Regula Casa Nova. Foi também manager do Regula. É um grande abacana. Entretanto, foi para Orlando estudar musical management e agora está a viver em L.A. Living the Dream. É um grande manager de uma label. Uma label gigante aqui na América mesmo a viver a vida. Foi buscar no Austin Martin e é o maior do mundo. Pessoal. Basicamente. O Duda vai mudar o carro para a cor que vocês escolherem pessoal. Escrevam aí nesse comentário. A cor é que o Austin Martin de Duda vai. Pessoal, agora vamos provar. Eles já estão com as fotos deles. Eu vou voltar ao inglês em um tempo para que vocês entendam também. Mas para agora, vamos ter um Paulo Reacts ao Poké Ball. Como em Pokémon Ball. Não é. Eu depois meto o nome. Mas é engraçado porque é Poké Ball. Mas na verdade é Poké Ball. Que passa. Duda Manchik é louco. Duda Manchik é louco. Duda Manchik é louco. Duda Manchik é louco. Ok. Então. Pessoal. Peixinho. Temperado. Cebola. Coisa. 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 Não é muito para onde falhar pessoal. Vá lá. Arrores. Abacate. Peixe. Sushi. Maravilhoso. Ótimo. Eu vou meter aí o link para vocês verem lá na vez. Muito bom. Vou comer. Ok. Então. Em português. Pessoal. Estavam a despedir deles. Estavam a dizer que foi incrível. Rever o Israel. Conhecer o Toby. Rever o Duda. Duda. Viajar com a Pepa. É sempre incrível. E fazer mais um vlog. E vocês estarem-nos a acompanhar nestes vlogs. E nesta viagem que tem sido incrível e maravilhosa para mim. Estou a adorar fazer estes vlogs para vocês. E isto é o Weatherfiche. Obrigado a todos. E até amanhã. Para mais um vlog do Pablo. Vem lá. E ens throat. Isso tudo. Há mais feel o que é o ENTRO a nossa comunicação. Pêsse só que pagas, não volte ת para vocês. Eles só olham você, s Penha nessa mudançada. Mas o momento que você vê um bom sentimento VOCÊ They kick it to the curb Everybody here only wants to see your skin They want to see your money They want to see what you're doing People here are fake That's why I'm kicking it with this boy This boy is cool My people are cool And his people are cool But the fact of the matter is If you come out of West Hollywood In Hollywood They tell you you won't make it here And the only reason they say that Is because people here suck dick Suck dick And I'm gay But that phrase means something bro People here suck Love with all you got man Hug people Appreciate people And give hugs baby That's what it is right there That's what it's all about Peace